O Ministério Público Estadual, por meio da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa Ambiental da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural, ingressou com medida judicial contra o Estado de Mato Grosso, requerendo a adoção de providências para impedir o lançamento de esgoto a céu aberto no Parque Estadual Zé Bolo Flor, localizado no bairro Copema, em Cuiabá. Relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, o CAOP, apontou que entidades administradas pelo Estado, entre elas o Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, são as responsáveis pelo lançamento do esgoto. Consta na ação que os moradores da região já buscaram solução do problema junto aos órgãos competentes, mas nenhuma medida foi implementada.